Deixe o pau quebrar Deixe o pau quebrar Deixe o pau quebrar Deixe o pau quebrar Eu vou dançar porró até o dia clarear No mês de junho é aquela animação Visto uma roupa bonita e vou pro meio do salão Sou uma morena daquelas bem cheirosas A coisa fica gostosa, não quero parar mais não Dendo licor e quentão com rapadura Tá virando uma loucura, bate forte o coração Essa morena é muito boa de fogó Não quero deixar ela só, não vou soltar a sua mão Deixe o pau quebrar Deixe o pau quebrar Eu vou comer cachaça até o dia clarear Deixe o pau quebrar Eu vou dançar porró até o dia clarear Deixe o pau quebrar Deixe o pau quebrar Eu nunca mais vou me apaixonar Quem me quiser agora é só ficar O que ficar não machuca a gente É mais fácil esquecer Tão de repente Eu nunca mais vou me apaixonar Quem me quiser agora é só ficar O que ficar não machuca a gente É mais fácil esquecer Tão de repente Eu sou o cabra safado Parente de Chico Rola Irmão de Zé Brinquito Eu me casei Foi sempre o verso Que a última me fez Ninguém tem nada a ver com isso Eu gosto de ser cachorro Não quero casar de novo Meu negócio é só ficar Vida de solteira é boa Tem novinha e tem coroa Meu negócio é só ficar Meu negócio é só ficar Meu negócio é só ficar Vida de solteira é boa Tem novinha e tem coroa Meu negócio é fulera Eu nunca mais vou me apaixonar Quem me quiser agora é só ficar O que ficar não machuca a gente É mais fácil esquecer Tão de repente Eu nunca mais vou me apaixonar Quem me quiser agora é só ficar O que ficar não machuca a gente É mais fácil esquecer Tão de repente Eu sou o cabra safado Parente de Chico Rola Irmão de Zé Brinquito Eu me casei Foi sempre o verso Que a última me fez Ninguém tem nada a ver com isso Eu gosto de ser cachorro O meu negócio é só ficar Meu negócio é só ficar Vida de solteira é boa Tem novinha e tem coroa Meu negócio é fulera Eu nunca mais vou me apaixonar 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 O bregué é forte e o forro é muito mais, deixando a rocha pra trás, ninguém aguenta mais, não. O bregué é forte e o forro é muito mais, deixando a rocha pra trás, ninguém aguenta mais, não. Eu sou o co-roseiro do bom, sou o bregueiro de lasca, e por onde eu passo cantando, tô convidando a moçada pra dançar. Eu sou o co-roseiro do bom, sou o bregueiro de lasca, e por onde eu passo cantando, tô convidando a bapeira pra dançar. Eu sou o co-roseiro do bom, sou o bregueiro de lasca, e por onde eu passo cantando, tô convidando a moçada pra dançar. Eu sou o co-roseiro do bom, sou o bregueiro de lasca, e por onde eu passo cantando, tô convidando a moçada pra dançar. Eu canto só te arrasta pegando o baião, se for preciso a gente muda pra um bregão. O bregué é forte e o forro é muito mais, deixando a rocha pra trás, ninguém aguenta mais, não. O bregue é forte e o forro é muito mais, deixando a rocha pra trás, ninguém aguenta mais, não. Eu sou o co-roseiro do bom, sou o bregueiro de lasca, e por onde eu passo cantando, tô convidando a moçada pra dançar. Eu sou o co-roseiro do bom, sou o bregueiro de lasca, e por onde eu passo cantando, tô convidando a bapeira pra dançar. Música 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 Eu sou o co-roseiro, gosto de cabalgada, também com a vaquejada e não tenho hora pra chegar. A festa é boa, tem muita mulher bonita, eu também estou na fita, eu estou indo pra lá. A noite é longo, meu cavalo tá cansado, ele tá muito suado, dou um banho pra descansar. Música E quando arraiar o dia, tô de novo na folia, lá vou eu a cavalgar. E quando arraiar o dia, eu tô de novo na folia, lá vou eu a cavalgar. Cavalgar é bom demais, cavalgada não enjoa, lá não tem lugar pra moto de cavalgada que eu gosto, lá tem muita gente boa. Música Música Eu sou o co-roseiro, vou eu a cavalgar. Eu sou o co-roseiro, gosto de cabalgada, também com a vaquejada e não tenho hora pra chegar. Música A festa é boa, tem muita mulher bonita, eu também estou na fita, eu estou indo pra lá. A noite é longo, meu cavalo tá cansado, ele tá muito suado, dou um banho pra descansar. E quando arraiar o dia, tô de novo na folia, lá vou eu a cavalgar. Cavalgar é bom demais, cavalgada não enjoa, lá não tem lugar pra moto de cavalgada que eu gosto, lá tem muita gente boa. Cavalgar é bom demais, cavalgada não enjoa, lá não tem lugar pra moto de cavalgada que eu gosto, lá tem muita gente boa. Música 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 Fim de semana a mulherada tá bebendo, o curo tá comendo e ninguém tá nem aí. Tá todo mundo se agagando, fuleirando lá fora, tá comentando, não tem hora pra sair. Música Se ter mulher o negócio é bom demais, se eu não vou ficar pra trás, eu quero é me divertir. O trem é bom, gosto da raparigada, chamo a rapaziada, todo mundo vai curtir. O trem é bom, gosto da raparigada, chamo a rapaziada, todo mundo vai curtir. Música Vai ser na casa do seu Zé, lá não vai faltar mulher, a noite toda o povo vai tá comendo, os vizinhos tão dizendo, vou dançar um arrasta-pé. Música Vai ser na casa do seu Zé, lá não vai faltar mulher, a noite toda o povo vai tá comendo, os vizinhos tão dizendo, vou dançar um arrasta-pé. Música Fim de semana a mulherada tá bebendo, o curo tá comendo e ninguém tá nem aí. Tá todo mundo se agagando, fuleirando lá fora, tá comentando, não tem hora pra sair. Música 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 O louro, frutificou, meu fruto bom, degustei Hoje te sei do meu plano, só te digo um minuto sem você Meu amor, parece um ano Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não aguento tanto tempo sem te ver Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não suporto ficar longe de você Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não aguento tanto tempo sem te ver Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não suporto ficar longe de você Plantei um pé de saudade no coraçãozinho dela De paixão por ela, porque seu amor me fez bem Foi bom demais, me apaixonei Hoje te sei do meu plano, só te digo um minuto sem você Meu amor, parece um ano Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não aguento tanto tempo sem te ver Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não suporto ficar longe de você Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não suporto ficar longe de você Eu não aguento tanto tempo sem te ver Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não suporto ficar longe de você Plantei um pé de saudade no coraçãozinho dela Eu não suporto ficar longe de você Eu não suporto ficar longe de você Plantei um pé de saudade no coraçãozinho dela Parece um ano, meu amor Parece um ano, meu amor Eu não suporto ficar longe de você Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não aguento tanto tempo sem te ver Um minuto sem você parece um ano, meu amor Eu não suporto ficar longe de você Eu não suporto ficar longe de você Eu conheci um vaqueiro por nome de corajoso Enfrentava sol e chuva, esse rapaz era novo Quem gosta de golegado, ele é apaixonado Por jibão, chabel de couro Muitas vezes eu entrava na moita de calumbim Pra buscar aquele boi que ficou ali sozinho Não tinha medo de nada Não tinha medo de nada Quando saia para a estrada Não tinha tempo ruim Era um vaqueiro direito, o fazendeiro gostava De tudo que ele fazia, o patrão não reclamava Gosto da minha profissão Gosto da minha profissão Do meu cavalo alazão E vou seguindo a minha estrada E vou dizer para os vaqueiros Valorize o seu trabalho Muitos estão deixando o campo Pra vir morar na cidade Vaqueiro bruto é assim Achar o patrão ruim Achar o patrão ruim Depois chora com saudade E vou dizer para os vaqueiros Valorize o seu trabalho Muitos estão deixando o campo Pra vir morar na cidade Vaqueiro bruto é assim Achar o patrão ruim Depois chora com saudade Vaqueiro bruto é assim Vaqueiro bruto é assim Achar o patrão ruim De tudo que ele fazia De tudo que ele fazia O patrão não reclamava Gosto da minha profissão Do meu cavalo alazão E vou seguindo a minha estrada E vou dizer para os vaqueiros E vou dizer para os vaqueiros Valorize o seu trabalho Muitos estão deixando o campo Pra vir morar na cidade Vaqueiro bruto é assim Achar o patrão ruim Achar o patrão ruim Depois chora com saudade E vou dizer para os vaqueiros Valorize o seu trabalho Muitos estão deixando o campo Pra vir morar na cidade Vaqueiro bruto é assim Achar o patrão ruim Depois chora com saudade Vaqueiro bruto é assim Achar o patrão ruim Depois fica com saudade Eu aqueijada arrumada Só poderia ser Gilberto Fazer uma música dessa Vou fazer uma doada Daquelas que dói da gente Bebendo tachaça crua Tomando cerveja quente O cabra dorme na mesa Com os braços debruçado Com a garrafa de água dente Preste bem muita atenção Naquilo que vou dizer Perdeu a mulher pro outro E não sabe o que fazer Só fica nos vaqueiro Com o corpo todo tremendo Dizendo que vai morrer Fica deitado no chão Babando que nem cachorro Aí chega os amigos Olha a cara desse corno E parou de aboiar E parou de aboiar Seu bergante não quer tocar Peço a outro amor Eu vou jurar a mim Isso vai chegar ao fim Dessa caixaça eu vou largar Eu vou jurar a mim Isso vai chegar ao fim Dessa caixaça eu vou largar Música 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 Tô aqui jogado fora Ela não quer mais Ela não quer mais me ver Vacilei Pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou Se cansou e bateu asa Já tem alguém que te adora Quando eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo E insisti Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita Que dói menos De tanta saudade dela Chorando Eu liguei pra ela Pra dizer Que estou sofrendo E insisti Ela atendeu Sorrindo Me respondeu Aceita Que dói Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado, quem está do nosso lado Só tem valor depois que pede De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Valeu meu amigo de Abre da Bahia É muita gaia Gilberto Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor, engano a minha esposa E por mesmo motivo Ela busca em mim o que não acha dele Eu encontro nela uma nova emoção Antes a gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar a sua casa vazia A minha mulher vai se levantar A minha mulher vai se levantar Pra queimar um álbum de fotografia Mesmo que o mundo Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar Vamos encarar Se preciso for Eu sei pra ela encontrar outra alguém Ele que se vire e que arrume outro amor Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor, engano a minha esposa E por mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha dele Eu encontro nela uma nova emoção Antes a gente fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar a sua casa vazia A minha mulher vai se levantar Pra queimar um álbum de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar Se preciso for Eu sei pra ela encontrar outra alguém Ele que se vire e que arrume outro amor Valeu meu filho João Gilberto Grande música Valeu maestro Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembro Ainda lembro as coisas que a gente fez Você matou Você matou meu coração e tatuou Do jeito que nunca esqueci do teu amor O nosso quarto é tão vazio O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais nessa tristeza Então liguei Pra te dizer Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim O meu coração não suporta essa dor A solidão machucou A solidão machucou Torturou Sem você Sem você Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembro Ainda lembro as coisas que a gente fez Você matou meu coração e tatuou Do jeito que nunca esqueci do teu amor O nosso quarto é tão vazio sem você Na cama ainda sinto o cheiro do prazer Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez Sofri demais Sofri demais nessa tristeza Então liguei Pra te dizer que eu não vivo assim Pra te dizer que estou vendo o meu fim O meu coração não suporta essa dor A solidão machucou Torturou Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Música